Aqui já, estou com a senhora Lara aqui, que não está dando pra ver nada. Galera, estamos aqui em mais um vídeo, e está lá, que está lá no fundo, com a senhorita Lara, e está chovendo. Estava dormindo lá no carro. Legal isso aí. E, amor, a gente achou um livro lá em cima. Aquele livro do demônio. Justamente numa parte escrito demônio. Ele estava aberto lá em cima da cama. Bem numa parte escrito demônio. E tinha uma imagem também, né, de um círculo com a estrela. Com... Igual a gente encontrou com o Dunga. Ficou odiado das fotos. Enfim, é... A gente está querendo entrar na casa. Vamos entrar dentro da casa pra ver como que está. O carro estava aqui? Eu acho melhor. Galera, estou me em choque, sério. Estou me em choque, mas eu não estou aqui. Só pode ter deixado na minha linha do carro. Caraca, estou me tapando, mano. Deixa eu ver se está aqui. Segura aqui. Segura assim. Deixa eu ver aqui, galera. Está aqui, amor. Está aí? Está aqui a chave e... Vamos lá. Vou só mudar a câmera aqui e a gente já volta, galera. Olha isso. Cheio de bagulho. Cuidado aí. Pode ir, pode ir. Beleza. Galera. Seguinte. Dá um beijinho, né, mano? Né? Ainda mais que só está nós dois aqui. Nós três. Desculpa. Desculpa. Não, gravando. Enfim, bem-vindo. Galera, está tudo fechado aqui. Como vocês podem ver, a gente está literalmente em choque. Porque, mano, da última vez eu deixei algumas coisas abertas, que eu fiquei com medo de sair com o que entrar. Está um dedo para cá. Está escurão. Puta susto, mano. O que foi? Que medo? Oxi. Olha o Dunga, mano. Ah, não, mano. Meu, ele estava com a menina lá, velho. Ele não estava aqui. Agora que... Você ouvi esse barulho? Eu escutei. Obrigado. Abra aí. De novo? De passo, mano. Mostra, mostra aqui, meu amigo. Galera do céu. Como essa merda veio parar aqui? Meu... Mano. Mano, eu estou ajudando. Eu não estou acreditando que ele está aqui, mano. Ele tinha que estar lá dentro da sala, mano. No salão. E a cabeça dele apareceu agora. Não estava essa cabeça? Estava. Quando ele estava com a menina... Continuou essa cabeça, né? Mano. Mano. Será que não tem a ver com o livro lá? Da menina? Dos portais? Eita. No livro, ele estava falando que... Alguns demônios, eles conseguem... Se passar por portais. Se teletransportar. Aí eles somem e vão para outro lugar. Saiu um bicho de dentro aqui, mano. Mano. Ah, então. Nossa, agora... Agora eu fiquei assustado, mano. Eu não estou acreditando. A cabeça dele apareceu do nada, mano. Como assim? Não sei. A gente só encontrou a cabeça... O corpo dele lá dentro do salão. Aquele dia. Da menina. Eu não entendi agora nada. Absolutamente nada. Tem vários desses bichos aqui. Galera. Oi. Mano. Eu não sei agora. Eu estou sem reação. De verdade, mano. Vamos entrar na sala ali pra ver. Na sala eu dei uma passada, mas... Não encontrei nada demais. Está escuro? Está sem energia. Está em energia? Está sem luz. Ah, não brincando. Ai, que mano. Eu amei o anel de sem luz só em alguns lugares. Peraí, vou tentar acender. Mano. Eita. Tenta... Vai queimar. Eita, mano. Peraí, vai se ver. Está igual do corredor lá. Galera. Que fica piscando às vezes. Está ligado. Peraí, deixa eu ligar e você ganhou. Que merda, mano. Deixa. Vai. Senão vai queimar, mano. Enfim, galera. Mostra lá fora, mano. Deixa lá fora, cara. Tá. Lá fora tem energia. Olha ali pra você ver. Está com luz. Eu não estou entendendo nada, mano. Na moral. Não. O duro aqui não dá pra ver nada lá fora. É, o carro é duro. Enfim, galera. Ah, mano. Oxe. Baixa a câmera mesmo, carroçola. Você segura, mano. Mano, eu estou com medo, velho. Agora eu estou com medo por causa do Dunga. Não, não estou entendendo o negócio do Dunga. Ai, dá uma agonia por aqui. Não estou com medo aqui, não. Está com... Galera, vocês estão vendo. Mano, não é impossível. Vamos? A grande parte da casa não tem energia. Geralmente, sempre quando a gente tenta ligar, o lado está aceso. Sempre ali. Oi? Pegou lá. É, voltou. Voltou. De boa? Não. Acho que não, então. Está de boa. Suço, bumbum, cara. Ô, Léo. Ela vai lançar. Vamos ver aqui. Tá. Vamos ver aqui, ó. Só dá para me esperar. Nossa, Dunga. Você assusta qualquer um assim, velho. Beleza. Mano. Ô, Ítalo. Oi? Chega aí. Essa porta aqui está enterrada, mano. Tem enterrada aqui. Tem enterrada aqui. Aí, abrindo. Puxi. Isso daqui é não, o tabuleiro? O que que essa mulher de tabuleiro está fazendo aqui? Nossa, e essa cadeira de tabuleiro está com a paredes? Não. Tem uma cadeira de tabuleiro. Eu não estou entendendo nada, mano. Super normal. Vai no quarto ali. Deixa ir. É assim. É uma seca aqui, mano. Ué? Não. Caraca, velho. Mano. Está fechado. Mano. Vai sair daqui, vamos sair daqui. Velho. Está doigado. Mano. Obrigado. Não vai cá. Ela está saindo fora. Ela está saindo. Ela está saindo. Mano, vai ver. Ela está dando a volta. Ela está dando a volta. Ela está dando a volta, mano. Caraca. Mano. Léo, espera. Mano, ela está dando a volta. Não vai sair daqui, velho. Não vai sair daqui, velho. Ela está dando a... Amanda. Vai embora. Amanda. Vai embora. Vai embora. Está aberta. Mano. Ela não vai sair daqui na sala. Eu estou bichado. Mano, não fica aí. Vamos para lá. Vamos para lá, mano. Vamos para lá. Vamos para lá. Vamos para lá. Vamos para o que vai ter que ter um trânsito. Velho, e agora, mano? Para onde que a gente vai? Você está gravando ainda? Para de levar esse anel. Mano, para. Vamos para sair de novo, Diego. Não, mas a porta está fechada. Está tudo fechado, Mano. Tem certeza que está com o outro. Tem. Está tudo fechado. E a java? Está fechada. Eu não sei. Não está com você? Está aqui. Tranca tudo, Mano. Lá em cima não tem como entrar. Ah, também. Mano. Tranca. E para a gente sair daqui agora? Não vai sair daqui, não. Mano, como ela está naquele lugar, velho? Imagina se a gente visse aquela hora que a gente foi lá em cima. Sim. Que a gente estava lendo o livro. Que foi no vídeo de ontem, Mano. Mano, ela não está por aqui. Ela não está lá em cima. Mano, estou com medo, velho. Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Oh, já deu muito grande o meu vídeo, Mano. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostaram. Se gostaram... Galera, a gente não sabe o que vai fazer. Mas... Se gostaram, galera, deixa eu... Ela deve estar rondando. Está tudo fechado. Tranca isso daí. Está fechado o caralho. Vamos fazer isso. Não, aí não tem como... Não tem janela? Ali é uma parte de foda. Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha, Alô. Se foi... A gente vai continuar a gravar aqui e a gente saindo daqui, mano. Sim. Galera, a gente vai continuar. Ainda filmando algumas coisas para vocês. E... Falou. É isso, mano. Valeu e... Falou. Falou.